Para esse aí, eu digo sim, esse grande homem, essa grande personalidade, é um homem comprometido com o povo, comprometido com o trabalhador. Esse daí eu voto sim, 131 Paulo Paim, e eu trouxe aqui, Paim, um grande amigo e conhecido nosso, para poder te apoiar também. Apoio sim, Paim, eu sou teu conterrâneo, teu amigo, e você foi uma grande figura na defesa dos condutores namorando, por isso eu te apoio por todo o prazer e por toda a minha vida. Esse aí eu digo sim, 131 Paulo Paim, 131 é Paim, para ele eu digo sim.